Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. E também se você tiver dúvidas com relação à química, talvez precisando de aulas particulares ou alguma lista que você está precisando de ajuda na resolução, você pode entrar em contato com a gente aqui do Estuda Mais. O nosso contato está aqui na descrição desse vídeo, tá? O número do WhatsApp. Forte abraço e vamos começar aqui a resolução dessa questão. Olha só o que diz. Os hidrocarbonetos podem se apresentar com cadeias de diferentes formas. Elas podem ser saturadas ou insaturadas, podem ser homogêneas ou heterogêneas, ramificadas ou normais, cíclicas ou acíclicas. A estrutura abaixo é um hidrocarboneto de fórmula molecular C5H6. Segundo a nomenclatura da IUPAC, que é a nomenclatura oficial aprendida em sala de aula, qual o nome dessa molécula? Primeira coisa, nessa estrutura aqui, você tem cinco carbonos. Tem um aqui, outro aqui, outro aqui, aqui e outro aqui. Os carbonos, cada um faz quatro ligações. Então, esse carbono aqui que você está vendo com duas ligações, vai se ligar a dois hidrogênios. Esse carbono aqui que está fazendo uma, duas, três ligações, vai se ligar a um hidrogênio. Esse também se liga a um, porque já fazia uma, duas, três. Essa é a quarta. Esse vai se ligar a um hidrogênio, tem duas, mais uma aqui são quatro. E esse, uma, duas, três, tem mais uma ligação aqui, quatro no total. São cinco carbonos, então, C5. Quantos hidrogênios a gente tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, C5H6. É só para você entender a fórmula e, a partir dela, agora sim, a gente vai dar o nome para esse composto. Como ele é um composto que possui um ciclo, que é uma cadeia fechada, você vai chamar essa estrutura de ciclo. O início do nome começa com essa informação, de que é uma cadeia fechada. Então, aqui você já vai eliminar a letra A e a letra E, que não falaram em ciclo no início. Esse ciclo, ele tem quantos carbonos? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, ó, se é um ciclo, um cinco carbonos, é um ciclo pente. Porque lá na química orgânica, você aprendeu o seguinte, um carbono, mete, dois carbonos, et, três carbonos, prop, é assim que começa o nome da estrutura, ó. Quatro carbonos, put, cinco, pente, seis carbonos, hex, tem essa contagem que você tem que decorar mesmo, tá? Um set é hept, um oito é oct, e daí por diante, até dez, é importante que você saiba de cabeça. Então, aqui a gente já sabe que é ciclo pente. Olha que legal essa questão. É bem simples, na verdade, ó. Como eu sei que é pente, ó, eu já elimino o ciclo hex, já elimino o ciclo hept, e eu já sei a resposta correta, a letra D. Só por causa do início, ciclo pente. De resto, tem aqui, um, três, dieno, são as posições aonde estão as duplas ligações, né? Posição 1 e 3, os carbonos 1 e 3, di, porque são duas duplas ligações, em, é o nome que a gente dá, a dupla ligação, e o, é a terminação, porque nós temos um hidrocarboneto, que é uma molécula, que só tem átomos de carbono e de hidrogênio dentro da sua estrutura, o que a gente pode perceber até por sua fórmula molecular. Agora, só para você entender como é que foi feita essa numeração, você numera uma cadeia carbônica, colocando o carbono 1 para ser o carbono que está mais próximo da dupla ligação. Então, esse carbono aqui, ou esse, eu poderia numerar como sendo 1, tanto faz, tá? A molécula é simétrica. Vou dizer que esse é 1. O próximo carbono, o 2, ele tem que estar fazendo a dupla com 1, no caso, é esse de baixo, esse seria o 3, o 4 e o 5. As duplas ligações, uma está no carbono 1, que é entre o 1 e o 2, você localiza no de menor numeração, que é o 1, e a outra está entre o 3 e o 4, então você vai localizar a dupla no carbono 3. Então, ó, por isso eu disse, pente 1, 3, que são as posições onde estão as duplas. Como são duas duplas, a gente põe um de antes de escrever em de dupla ligação. Então, por isso o nome fica Ciclopente 1, 3 de N. Bom, pessoal, basicamente é isso. Letra D é a alternativa correta. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado da resolução dessa questão. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço e tchau, tchau!